Buscar a paz interior que é tão desejada nesses períodos de festas de fim de ano pode não ser tão simples. Nós até tentamos ir para um lugar completamente afastado dos problemas e da correria do cotidiano. Tentamos também estudar o que é a paz, que tanto buscamos, mas não foi possível. Olha aí, olha aí, freguesia, são as deliciosas tamanhas, tamanhas frequinhas, tamanhas caseiras. É o puro creme do milho. Nos restou então ir a um show intitulado Show da Paz com Plínio Oliveira. A atração fez parte das festividades pelos 108 anos de Arassatuba e 25 anos do SBT Interior. Além do Plínio Oliveira, que comanda o show, uma cantora lírica e um coral formado por crianças e adultos de Arassatuba encantaram o público. Juntos e com um repertório cuidadosamente escolhido, eles transmitiram para o público uma bela mensagem de paz. E a gente tem alegria de fazer um show onde cada canção, cada palavra tem um significado, tem uma proposta. Eu fico extremamente realizado com isso. Faz muitos anos que me dedico a essa causa e poder trazer aqui em Arassatuba, poder trazer à região a nossa canção, a nossa mensagem de amor e perceber que as pessoas sintonizam com ela é extremamente gratificante. Todo mundo nessa época do ano abraça e fala assim, muitas felicidades, muita saúde, muita paz. O que você acha que está faltando para a gente conseguir atingir essa paz que a gente tanto deseja? Não buscar nas coisas externas apenas. A paz está dentro de nós. Primeiro nós temos que conquistar a paz dentro da gente, para depois sim, todas as pessoas ao nosso redor, automaticamente, naturalmente, vão sentir a energia que a paz emana. Esse canto pode humilhar você também.